No mês em que assinala os 40 anos de vida, o Cine Teatro Turim, sala mítica da freguesia Lisboeta de Benfica, que teve os tempos áureos nos anos 80 e 90, vai reabrir as portas. Depois de mais de uma década de portas fechadas, a uma semana da reabertura, vive o vai e vem dos últimos retoques. Foi algo que nos tínhamos comprometido há três anos com os nossos moradores, que teve uma pedra central naquilo que foi o nosso compromisso aqui com os eleitores, mas acima tudo com os nossos vizinhos, com os nossos fregueses e, portanto, é com grande contentamento que ansiamos por esta chegada de dia 16, em que há abertura oficial do Cine Teatro Turim. O presidente da Junta de Freguesia de Benfica lembrou o esforço financeiro feito pela família de Afonso Moreira, proprietário do espaço, e das suas filhas, as atrizes Anabela e Margarida Moreira, em manter o espaço aberto, mas a crise financeira acabou por levar o fecho de portas em 2015. Em 2020, eu falei pela primeira vez com o Sr. Afonso Moreira, portanto, que é o dono do espaço, é o dono do espaço, namorei-o neste sentido, andámos ali num namoro uns meses um com o outro e, portanto, pudemos em 2021 fechar aquilo que foi a base do acordo e anunciar ao mundo que iríamos, então, fazer as obras, reabrir e fazer este contrato a 10 anos de arrendamento para devolver o Cine Teatro Turim à comunidade de Benfica, mas também a Lisboa, à Amadora, a todos aqueles que ao longo de gerações amaram vir a esta sala pequenina, este caos e este espaço tão acolhedor. Vai ser um revê de memórias, perspectiva do futuro. Foi uma frase que ouvi hoje de manhã, aliás, que agora vou usar, tenho que citar os direitos do autor e do nosso caríssimo Gonçalo Lopes, e de facto é isso. Nós fizemos dois dias de Open Day, em maio, quando formalizámos o contrato com o Sr. Afonso Moreira, e foi tão interessante ver as pessoas todas a trazer os filhos. Foi aqui que eu conheci a tua mãe, foi aqui que vim ao cinema, foi aqui que durante muitos anos vim a passar as tardes com a Lourdes, que era quem trabalhava aqui, e de facto sentimos que esta parte revivalista é fundamental. Há muita gente que tem grandes memórias e grandes lembranças, mas isto também é futuro. Este regresso a um cinema de bairro, com programação diferenciada, indie e de grande proximidade, eu sei que vai fazer muita diferença naquilo que também é este gosto das pessoas cheirem e a 5 minutos da sua casa, 10 minutos, terem uma resposta cultural destas. No Cine Teatro irá haver um restaurante, além do arcade bar, que será gerido pela Associação O Menino da Lágrima, de um grupo de pessoas com uma ligação umbilical a Benfica. O nosso caríssimo amigo Nuno Marco, nascido na Rua da Venezuela, que viveu muitos anos aqui na Grão Vasco, viveu também no bairro Santa Cruz, e portanto falámos com ele, numa fase muito inicial deste projeto, até por saber o carinho que ele tinha pelo Turim, ele abraçou logo este projeto, juntou um conjunto de notáveis ligados a Benfica, Ana Bacalhau, Filipe Melo, bem tantos outros, e constituíram uma associação que acabou por ficar com a concessão do arcade bar, e na qual vão ser co-parceiros naquilo que tem a ver com a programação cultural. Vão ter um dia por semana, eu diria que são as loucas quartas-feiras, há falta de outro termo, em que são eles a programar na sala de espetáculos, mas o próprio espaço deles é na prática uma sala de espetáculos informal, que vai ter stand-up comedy, vai ter filmes, vai ter passagem de filmes duplos com depois debates animados, organizados pelo Nuno Marco sobre os filmes. Vamos ter aqui um caldeirão cultural, mas também gastronómico, porque esta associação Menino da Lágrima, na prática também nos disse que vai ter finger food do mundo inteiro, com várias especialidades, e portanto nasce aqui um caldeirão de gastronomia, um caldeirão também de cultura, e muito virado para novos artistas. Este é o nosso conceito, era esse o compromisso, e portanto os artistas de Lisboa, que não têm espaço para se lançar, e os nossos conselhos vizinhos, vão ter por certo uma casa no Turim, onde se lançar, vai ser uma sala emergente. No espaço, tudo o que foi possível manter ficou. As poltronas Rosa Velho, na sala de espetáculos, as famosas vitrinas do mítico corredor tão em voga nos anos 80, vão continuar a mostrar memórias de outros tempos, entre objetos recuperados e fotografias do Turim de antigamente, que têm chegado até à junta de freguesia. Para a inauguração, são esperados dois dias de festa, com teatro infantil, as presenças de Rui Pregal da Cunha, vocalista dos Heróis do Mar, lançados no Calheiris de Benfica nos anos 80, o cantor Dino de Santiago, a atriz Margarida Moreira, o bailarino Cifrão, além de uma projeção de um filme e debate com Nuno Marco, entre outras surpresas.